Que idade você consegue fazer? Essa é uma pergunta interessante porque, assim, a gente não tem um limite de idade necessariamente, mas nosso Conselho Federal de Medicina, ele recomenda a idade de até 50 anos. Acima dessa idade de 50 anos, aí precisa ter uma avaliação médica para garantir que realmente essa mulher tenha saúde, que essa gravidez não vai levar ela a um risco para poder a gente usar, por exemplo, esse óvulo. Ou se for uma outra situação dela mesma tentando com o óvulo de uma doadora ou não. Mas lembrando aí dessa idade recomendada. E quando é que tenta-se com o óvulo de outra pessoa? Que já é outro tratamento. Aí já é. É uma fertilização in vitro, mas com o óvulo de uma doadora. Porque o óvulo dessa mulher provavelmente não... Isso. Ou ela tentou com o óvulo próprio, não conseguiu coletar nenhum óvulo. Ou o óvulo que conseguiu coletar não fertilizou. Ou fez a transferência de embrião nem engravidou. Aí tem vários fatores, né? Pode ser a idade, pode ser a qualidade desse óvulo, tudo. Mas a idade é um dos fatores que pesam mais. Ela pode também ter o que a gente chama de falência ovariana precoce. Por algum motivo, alguma doença autoimune, alguma outra questão. Ela parou de ter óvulo, né? Ela parou de ovular ali abaixo dos 40 anos. Porque, na verdade, é precoce, né? O que o pessoal chama popularmente de menopausa precoce, né? Mas é precoce se for abaixo de 40. Acima de 40 já não é considerado como anormal. Então, ela pode, por algum motivo, ter essa dificuldade por conta disso, né? De uma falência ovariana prematura, né? Abaixo de 40 anos. E aí acabar precisando de um óvulo de uma doadora. E essa doadora, na verdade, ela vai ser uma mulher mais jovem. Geralmente, abaixo de 35 anos. E que tenha características físicas ali parecidas com a dela. Pra poder... Tem esse cuidado. Tem esse cuidado também. Exatamente. E não é a mulher que escolhe, né? Não, na verdade, existe uma avaliação da equipe, da clínica de reprodução. E esse perfil dessa doadora, ele é apresentado pro casal, no caso. E aí eles vão aceitar ou não. Mas vai ser passado. Olha, essa doadora tem tanto de altura. Tem assim, cabelo assim, cor de pele assim, o tipo de sangue. Mas a pessoa pode escolher? Então, ela pode dizer, não quer. Não, não quer parecida comigo, não. Pode até dizer que não quer, né? Parecida. Mas, geralmente, se tenta que seja, né? Parecida mesmo.